Segundo o Inbifashion, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio, apenas eu, né? Já Edson não pôde apresentar com a gente hoje devido ao probleminha que você percebeu com ele ontem, né? Que teve que sair correndo daqui algumas vezes com um problema respiratório, mas a gente continua aqui o programa hoje. Recebemos hoje Rose Martins, da Gota Conceito, Sara Medade, da Essencial e Renata Ferreira, da Companhia das Bolsas. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Manu. Bom dia aos ouvintes conectados também, né? Na RwC. Bom dia, Manu. Bom dia a todos os ouvintes que estão assistindo a gente. É um grande prazer estar aqui e agradecer já esse convite e a vocês por esse espaço. Certo, Sara. Bom dia, bom dia também. É um prazer, é uma honra estar aqui e vocês cederem esse espaço pra gente. Tá certo. Vamos começar então falando sobre a história do Invi Fashion, né? Que é recente, mas já tá na segunda edição, né? Como é que surgiu a ideia de montar um desfile de modas, né? Com as lojas aqui da cidade? A ideia surgiu, acho que foi em março desse ano. Algumas outras lojistas propuseram a ideia, convidaram as outras demais. E a gente foi, não topou, mulheres corajosas, a gente topou, não vamos sentar numa mesa, vamos botar essa ideia em um projeto. E rapidamente ele aconteceu, acho que ele aconteceu de março, a gente começou a se reunir no começo de março e ele já foi realizado em quase cinco semanas, que foi o primeiro Invi Fashion, né? Que foi comecinho de abril. E agora, daí esse tempo a gente teve mais tempo, a gente se reuniu, né, Rosê? Acho que a gente se reuniu nesses longos meses, a cada 15 dias, elaborando ideias, trazendo cada uma as suas contribuições para o evento, dando o seu tempo. Eu acho bem bacana, porque se trata de mulheres, mulheres empresárias. Então, eu particularmente como uma jovem, fico honrada de ver um grupo de mulheres se reunindo, concorrentes, e estando aqui por um prol de uma causa comum, que é o Invi Fashion. Concorrentes e amigas, né? Concorrentes e amigas, isso foi muito interessante ao longo desse tempo, né? Que foi fortalecendo uma comunhão de uma ideia. É, e a gente percebeu também, Manu, a necessidade de incrementar as vendas, né? Principalmente nos lançamentos de coleção, a cada coleção, tanto de inverno como de verão. Então, foi uma ideia que surgiu, e eu creio que está agregando bastante, e movimenta a cidade como um todo, né? O Invi Fashion foi, só para dar uma complementada ao que a Sarah falou, já é uma ideia que nós já tínhamos há um pouco mais de tempo, e a partir da luma ali, decorações. E realmente foi uma ideia que foi vindo, e foi surgindo, e conseguimos realizar a partir desse ano. Então, eu digo, foi dez mulheres corajosas, empresárias, e teria que ser mulher para dar esse peito, tá? Sei que nós que estamos no evento, sabemos quais as grandes dificuldades para conseguir realizar um evento desse parte. É o clube da Luluzinho, então, né? Só mulherada, não dá briga? A mulherada está dominando. Sabe, Manu, uma das coisas que me surpreendeu, quando me convidaram para participar, eu pensei, meu Deus, dez mulheres, a gente acredita que realmente são uma das dez lojas mais conceituadas, podemos dizer dessa forma, em Imbituba, que tem prestígio, que tem credibilidade. A grande maioria já são lojas que tem aí há mais de dez anos. Eu falei, meu Deus, será que isso vai dar certo? Porque se pessoas que estão nesse porte, até hoje, com o seu estabelecimento aberto, que nós sabemos que temos dificuldades, né, em diversos setores, todo mundo tem uma personalidade muito forte. Então, a primeira reunião que eu vi, eu sei surpresa, que vi que todo mundo estava ali por uma boa causa, que todo mundo estava com vontade de fazer acontecer, deixou as diferenças de lado para realmente em prol do evento surgir. E a gente sabe que realmente todos que estão ali, de alguma forma ou de outra, alguns são concorrentes diretos, outros indiretos. Então, a gente vê que todo mundo está em prol mesmo do comércio, divulgar o comércio e fazer o melhor para a Imbituba. Tá certo. E quais são essas lojas, né, quais são essas empresárias que participam aí do Imbi Fashion? A gente separa, assim, né, tem as organizadoras, que são as idealizadoras, que é desse evento, que dá, no caso, é a Gota Conceito, a Essencial, a Cia das Bolsas, a Tulipas, que era a Vida Natural e agora ela está trocando de nome para Tulipas, a Ótica Nani, a Cia dos Sonhos, e no caso, a Cia das Jostei Todas, e a Empório. E a Cia das Reduções e a Luma, que ela não desfila, mas ela é a idealizadora desse evento. E esse ano a gente convidou também a Territória a participar do desfile também. E tem também os estandes, que daí são os apoiadores dos estandes, a gente complementa porque a gente acredita que o evento, como a gente está acreditando que o evento é para o comércio, para fomentar o comércio da cidade, para que futuramente outras empresas se associem ao evento e venham mostrar seu produto, a qualidade do que é oferecido em Imbituba, então tem os espaços dos estandes, que está com a Verânia, está com o Rei dos Pescados, está com o Jair Noivas, colinha, gente, aqui que tem que ter colinha, porque são muitos nomes aqui. Mas eu vou lá, Jair Noivas, Rei dos Pescados, Verânia, a Luma Decorações vai estar, Estética e Estilo também vai estar, Extratos da Terra vai estar e vai estar também. Aí tem os apoiadores que nos apoiaram, que foi o Zoca, a LPA, a JP Turismo, o D1000, e se eu esqueci de alguém, que é a Clean Vete, vamos lá, o Doutor Kish e o Tadeco. Tem muita gente que está envolvida. É, bastante gente envolvida. E os cabelos foram cedidos pelo Moisés, o trabalho do salão dele, o destaque, é sempre super excelente. E ele está cedendo esse trabalho também, vai fazer as 21 modelos, e os 7 modelos, no estado são 20 modelos mulheres, 7 modelos homens. E a Estética e Estilo vai fazer a maquiagem também, que está chegando na cidade aí, com o novo conceito de estilo. E tem, vocês falaram ali, né, dos desafios, né? Quais são esses desafios de organizar um evento como o InB Fashion? Os desafios são muitos, né? Envolve desde a escolha de modelos, que a nossa querida Sara vem fazendo com muita dedicação, envolve escolha de looks, envolve fazer com que as lojas participem, venda de estande, enfim, são uma série de desafios, mas a gente vem conseguindo superá-los um a um e fazer com que, com certeza vai ser um sucesso esse evento, como foi o primeiro também, né? É, eu acho que o grande desafio para nós já foi fazer acontecer, né? Tirar do papel. Tirar do papel. Tirar do papel. E nós, no primeiro evento, nós nem imaginávamos a repercussão, como seria, qual seria depois o pós-evento. Nós não tínhamos nem noção do como seria. Então, para nós foi uma surpresa. Eu acredito que para a população e para o público também foi uma surpresa, que foi um evento bem gratificante, bem prestigioso. Então, como deu tão certo, nós só deu mais gás para a gente ir para o segundo, e agora nós já estamos, já está no papel que vai ser dois por anos, o pessoal pode ficar sempre esperando, é duas entradas de inverno, coleção de entradas de inverno, depois coleção de entradas de verão. E a gente acredita que cada um vai ter um desafio diferente, sempre vai ter desafios. Isso a gente sabe que é normal, mas cada vez a gente vai tentar melhorar mais, né? Para o público prestigiar e realizar, eu acho que é um sonho de todas nós que estamos conseguindo realizar. E, Manu, além, é claro que o objetivo principal é o lançamento das coleções de inverno e verão, que o consumidor vai ter acesso imediato às tendências, aos lançamentos. É uma noite super agradável, onde todos se reúnem, tem um espumante, tem um canapézinho lá, as pessoas conversam, é muito agradável à noite. Tem música ao vivo, tem DJ, enfim, tem uma série de... que vão agregar à noite, tornando ela bem agradável, assim. Assim, Manu, o que nos surpreendeu, até agora para o segundo, que todas as pessoas que a gente foi procurar apoio, e alguns só terminou o primeiro evento, já vieram nos procurar para apoiar, que o que a grande maioria falava assim, nossa, a Amituba estava precisando realmente de um evento desse, a gente acredita que nunca teve. Então, né, no porte que, né, isso é servido um espumante. Então, é uma noite, como a Rose falou, uma noite diferencial. E, então, nós não tivemos dificuldade nenhuma em contar em apoiadores para esse evento. Então, é muito gratificante a gente fazer um evento com todas as pessoas, com todas as dificuldades, e nós conseguimos ter vários apoiadores sem dificuldades. Então, isso é bem gratificante. E tem mensagem já para a Rose, o pessoal da Gota Conceito, mandando um bom dia, que as meninas estão lá ligadinhas na RwC TV. Obrigada, meninas, vão trabalhar direitinho. Desconecta aí, o Gerardo, vão trabalhar. Mas, bom, vocês estavam falando dessa questão de receber o apoio, né, porque, realmente, a gente sente carência aqui na cidade de várias atividades culturais. A gente sente falta de shows musicais, né, a gente sente falta de teatro, a gente sente falta de uma cultura um pouco mais valorizada. Outra vez que a Rose veio aqui, a gente conversou bastante sobre isso, né. E vocês estão oferecendo uma oportunidade de entretenimento, né, e também de conhecimento, né, porque a moda também é um conhecimento. É acesso mesmo, a moda. É como a gente queria introduzir em Bituba nos calendários de fashion que está no Brasil inteiro. Tem Florianópolis, São Paulo, Rio, em outras grandes cidades já vem acontecendo também. E isso é cultura porque tu vai, tu se sente incluso toda a vida que tu inclui uma sociedade. Dentro de um calendário, estás distribuindo conhecimento e cultura para a sociedade. E esse evento eu acho bastante interessante porque ele também é um evento para a família. Esse é outro, a em Bituba é muito carente de eventos que tu possa levar. É um evento que pode ir a avó, a mãe e a filha e o marido, porque não é restrito para homens. Eles, né, tipo, podemos entrar sim, homens, vocês são convidados para entrar também. E aí, então, pode ir, pode ir a criança também. Então, é um evento para a família inteira, muito bacana. A gente está aguardando vocês e essa é a ideia mesmo, trazer para a em Bituba é lazer, entretenimento, que a gente é bem carente. Inclui a gente aí no calendário de moda do Brasil. E é muito legal isso, né, porque se a gente for pensar, a gente pensa em moda. A gente começa a pensar nessas grandes cidades, né, e a gente tendo a oportunidade de ir aqui pertinho da gente. Geralmente, na passarela, a gente vê moda do conceito, né, aquela roupa que a gente nunca vai usar, mas a gente vai pegar as tendências ali, né, para usar na estação. Mas aqui não, aqui a gente já está bem mais próximo, né, do que vai estar na loja, do que vai estar acessível. Normalmente, a gente tem que ter um tradutor, né, na moda da passarela, para o que a gente vai fazer. Não, aí entre os consultores, olha, a estampa, está trazendo a gente, a gente já vai apresentar a moda urbana, que é o que a gente vai trazer para o dia a dia. Vai estar usando o dia a dia de forma bem bonita. E a gente estava falando ali da questão dos homens, né, que os homens também são convidados. Geralmente, a gente, quando conversa, fala sobre a inclusão da mulher, né, agora está invertendo, né, a inclusão dos homens. Como que os homens estão se inserindo nesse cenário que vocês estão abrindo aqui para a gente? O homem, mano, ele está muito vaidoso, né. Hoje em dia, ele já passa um creminho, já faz um cabelo diferenciado, tinge o cabelo também. E ele está bem preocupado com a sua aparência como um todo, com a moda. Hoje em dia, a gente já tem que ter consultoras treinadas para atendê-lo, porque ele entende qual é o sapato que combina com tal calça, com tal camisa, como é que usa o terno. Então, antigamente, o homem se vestia com o que a mulher comprava para ele, né. Ela ia para a loja, fazia a compra e ele tinha que se adequar ao que ela escolhia. E hoje não, o homem tem bom gosto, sim, né, e ele tem vontade própria também para se vestir. E hoje em dia, ele curte também esses eventos de moda e aproveita também para ficar atualizado. É, e a gente acredita que no primeiro evento também já foi uma surpresa, que teve vários homens lá prestigiando com as suas esposas e todas as classes, todas as idades, todas as faixas de idade, desde novo até, né, um pouco mais, velho. Então, a gente percebe que provavelmente nesse segundo vai ter mais jovens também, até porque tem bastante meninas, são 27 meninas velas lá. Então, a gente percebe que é um público que realmente, aos poucos, eles estão vindo e é o que a gente quer mesmo, abre para todas as classes, né. Renata, eles podem dar desculpa que é por causa das modelos, né. Eu acho que não é só isso, hein. Também. Eu acho que é para cuidar das mulheres em relação aos modelos homens. Também tem sétimos também, bem bonitos. Vamos fazer um rápido intervalo, João? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o MB Fashion. Você que está nos assistindo pode aproveitar e mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou então a sua mensagem aí, através do nosso site aqui embaixo ou no nosso Facebook, na nossa página RWCTV. É bem rapidinho. AgroPet Miguel. Comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas. Rebendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, trotters e astros. AgroPet Miguel. Na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. AgroPet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de cem anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha. Aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho 451, no centro da Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo. E depois, se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagens 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. O Word Informática. 3255-3040. Mega promoção com lar colchões. Tudo em dez vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em dez vezes sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo Imbituba na Clínica Fisiolife. Na rua Tassilho de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia. Na rua Ismael Lobo, 60, sala 4 no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita. Na rua Nereu Ramos, 1051 no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mundo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 9946-6333. Delta Contabilidade. Confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Delta Contabilidade. Na rua Hernani Cotrim, 209, sala 101, no centro de Imbituba. Fone 3255-1962. Fone 3255-1962. Estamos de volta com a RWC Bom Dia. São 10 horas e 53 minutos. Estamos hoje falando sobre o Imbi Fashion. Estamos aqui com as empresárias Rose Martins, da Gota Conceito, Sara Medade, da Essencial, e a Renata Ferreira, da Cia das Bolsas. Temos mensagens no nosso site. Adelir Carvalho, que está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, Adelir. Ela manda bom dia para as meninas, diz que está ligadinha. O Charles, ele disse, quanta mulher bonita junta. Ainda bem que tiraram o Jadson. E o Fernando, dizendo que a RWC está dando show, mandando um abraço aí direto de Joinville. Abraço para você também, Fernando. Charles e Adelir, muito obrigada por estarem conectados com a gente. E também chegou mensagem aqui agora da Tânia. Tânia manda um bom dia aos amigos da TV, dizendo que é de Arassatuba e pedindo um abraço. Um abraço para você, Tânia. Seja muito bem-vinda à RWC TV, fique sempre conectada com a gente. Bom, a gente estava falando aqui da questão dos modelos, né? Então, a gente vai ter muita mulher bonita, vai ter homens bonitos também, mas são modelos aqui, da Jimbituba, são daqui de perto? Como é que vocês encontraram esses modelos? Alguns modelos já são os que dissilaram para a gente no primeiro evento. E a gente vem encontrando, como ainda está tudo, a gente está se acostumando com a estrutura do evento de esporte. A gente tem buscado indicações dos próprios modelos, indicações de pessoas, eles nos procuram, a gente vê se é coerente. Mas o próximo evento a gente está tentando, aqui estava conversando até aqui nos bastidores, porque a gente está em interesse de abrir um pouco antes, talvez um mês, um mês e meio antes do próximo evento, do lançamento da coleção de inverno, para que as pessoas, porque tem interesse, muitas pessoas na cidade têm interesse em se lá. e a gente abriu aí um concurso, uma ideia de fazer uma seleção para que todo mundo possa se inscrever e participar do evento e ver se, quem sabe, trazer um olheiro de fora, para também dar maior abertura para esse evento, para que o MbFest também possa lançar modelos aí. Fora fora, que a Jimbituba já teve, eu tenho uma amiga que aconteceu isso, está aí dissilando, já dissilou internacionalmente. E esses eventos também podem trazer oportunidades para os jovens que queiram desfilar e seguir a carreira de modelo. E até porque, com certeza, acaba atraindo profissionais que selecionam modelos. A grande reunião, porque tem profissionais que estão só em busca disso, em busca de modelos e de talentos, e normalmente eles se encontram em cidades pequenas, às vezes até em lugares mais afastados, então eles estão sempre em busca. Quando tem essa reunião de pessoas, eles normalmente vêm, se convidar, eles vêm, eles olham, eles dão o parecer dele. Normalmente não é o da mãe, não é o nosso. Mas eles vêm em busca desses talentos. É, o que a gente sempre fala no nosso primeiro evento, como a Rosa sempre comenta, começamos tudo muito amador, né? Então, a cada evento que vai passando, nós vamos tentar profissionalizar mais. E essa etapa dos modelos também, a escolha dos modelos é uma que nós estamos tentando aprimorizar para o próximo, para ser cada vez mais profissional. E realmente, quem sabe, a gente destaca aí um modelo Wimby Tuba em grandes cidades. E o Wimby Fashion, Manu, ele vem tentando valorizar os talentos da terra. Usar todos os produtos que sejam de Wimby Tuba, as pessoas que moram em Wimby Tuba, para valorizar de fato, né? Para começar a mudar essa cultura, que só o que está lá fora que é legal, que é o bom. E aqui a gente tem muita coisa boa também. O comércio está muito bom aqui em Wimby Tuba. Tem pessoas, tem modelos que sabem de se ir lá muito bem, sim. Então, é começar a valorizar essas pessoas, começar a valorizar a casa. Eu acho que isso é bem importante. É bem importante o que a Rose falou, até nas nossas reuniões, a gente isso primoriza muito. Tudo primeiro a gente tenta aqui em Wimby Tuba, né? O que a gente necessita para o evento, né? Algumas coisas que a gente precisa. Então, primeiro a gente vai em busca aqui. Se caso em Wimby Tuba não conseguir nos comportar com o que a gente necessita, a gente busca nas cidades vizinhas mais próximas. E principalmente os modelos também, desde o primeiro, eu acredito que é bom deixar claro, a gente já deu um cachê para todos eles. É um valor simbólico, mas porque daqui a pouco a gente sabe que o nosso evento vai crescer, já está crescendo. Então, vai trazer um profissional de fora, de fora, né? Vocês vão pagar um cachê, e não porque valorizar quem é daqui. Então, começamos sempre com todos daqui de Wimby Tuba, porque já foi a nossa ideia de valorizar quem é daqui e o comércio daqui. Então, a gente acredita que, e a gente sabe que em Wimby Tuba tem um potencial, fora todas as pessoas comentam, nossa, Wimby Tuba tem um comércio muito forte, realmente tem um comércio forte, e tem várias diversificidades para comportar tudo o que a gente necessita. Tem mensagem mais nova no site, a Lilian Silveira, pedindo para mandar um abraço para Nova Brasília, um abraço então para todo mundo que está em Nova Brasília assistindo a RWCTV, e a Tânia relembrando que ela assiste todo dia. Então, continue assistindo todo dia, Tânia. A gente vai estar sempre aqui, esperando a sua audiência, de todos vocês que estão nos assistindo. Vamos falar sobre os ingressos. Está concorrido, que nem o Fashion Hill? É concorrido. Já a gente está distribuindo entre as lojas participantes que eu citei. Todo mundo tem uma cota de ingressos que fica na sua loja, até sexta-feira, depois sábado, provavelmente todos serão reunidos na Luma, na Luma, que fica aqui na Irlanda e Cotrim. Sábado, na sexta. Na sexta. Até quinta-feira ficam lá na loja. Até sexta-feira, até tarde, provavelmente vai estar reunido ali na Luma, para que tenha um centro de distribuição de ingressos. Mas está super concorrido, creio que não vai chegar até sexta, infelizmente. Porque como aconteceu o primeiro evento, todo mundo que já foi, já está procurando, é um evento para amigas. Então, eu queria ir com mais cinco amigas. Então, é rápida a venda desses ingressos. Os ingressos podem ser comprados nas participantes. O valor é R$ 20,00 de entrada. Você pode comprar na Gota Conceito, na Cia das Bolsas Essencial, Boticário, Verânia, na Luma, na Território. Tanto das... Todas delas. Tanto dos expandes, quanto dos expandes. Todos que estão participando do evento, eles têm as suas cotas de ingressos. E tem um número de pessoas, assim, quantos ingressos vocês vão disponibilizar? São 350 ingressos. É bastante. É bastante. Só que distribuído entre esses praticamente 20 participantes, são poucas cotas para cada um. Então, cada um tem uma cota de 20, 30 ingressos para estar vendendo. É, e a gente já tem o conhecimento e a informação que a grande maioria já não tem mais esses ingressos. Então, são poucas lojas ainda que ainda tem. Então, quem quer ainda participar, corra, procura o seu rapidinho, porque é um evento que quem foi no primeiro sabe que foi bem legal. Então, já está preparando para ir para o segundo. É, até porque, se tratando de loja, a gente, nosso trabalho é atender. É dar para quem entra na nossa loja um atendimento adequado. Então, e toda a nossa equipe vai para lá. Vai a equipe da Gota, vai a equipe da Cia das Bolsas, vai a minha equipe. Então, quem vai estar lá, vai estar a serviço, atendendo. Então, é essa a ideia do evento. Vai estar a nossa equipe toda lá trabalhando em prol do evento. No primeiro evento também esgotaram os ingressos, né? Também esgotaram. Foram todos os ingressos vendidos. A casa deu lotada. Muito legal para a Invituba. A gente vê no plena sexta-feira, né? Trezentas, quatrocentas pessoas com os bastidores, né? E no final de uma novela. É, no final da novela. O de capítulo no final da novela. Não foi uma história, é uma história, é uma história. E a galera é famosíssima, Avenida Brasil, né? A gente comentava, ah, mas é o final da novela. Então, é muito gostoso tu reunir quatrocentas pessoas uma sexta-feira à noite para ficarem se confraternizando, conversando, vendo moda, vendo coisa bonita. É muito legal isso, é muito bacana. Tem uma mensagem da Aline Dias, ela mandou um bom dia, e ela pergunta como as modelos devem se inscrever. Mas agora é só para a próxima, né? Para esse, o desfile já é na sexta-feira, então já está tudo fechadinho, né? Já está tudo organizado. Mas para a próxima, como que elas podem fazer? Para a próxima ainda não está estruturada. A gente faz uma reunião sempre 15 dias após o evento. A gente contribui com todas as coisas que devem ser aprimoradas, com o que foi dado, o que deu certo, o que não deu certo. E dessa reunião a gente faz um novo projeto que vai ser para o próximo, que vai acontecer provavelmente em março, meados de março. E a gente está aqui tentando depois ver com a CDL um espaço, para ver que eles nos apoiem, para que a gente tenha um espaço para estar fazendo essa inscrição. Mas é a Aline, né? Isso, a Aline. Então a Aline já começa a dieta. E vai montando o teu currículo, né? Quem sabe, né? Não ser escolhida também para ser a próxima modelo do terceiro em bifesha. Então provavelmente essas inscrições vão ser feitas no ano que vem, né? É, provavelmente em fevereiro. Se puder botar aí, provavelmente vai ser em fevereiro. A gente vai fazer essa inscrição e essa seleção das modelos para o em bifesha de março. E geralmente a gente vê mulher muito interessada em desfilar, né? Como é que foi para encontrar os homens modelos? Foi difícil? Olha, como a Rosa mesma disse, hoje em dia os homens, eles também, Tu também falou, existe uma mudança no comportamento feminino e uma mudança no comportamento masculino. Eles não veem nenhum problema mais, procuram também, eu quero participar. As dificuldades estão em a gente encontrar o perfil mais adequado, né? Para o que a gente está procurando. Não tanto pessoas interessadas. Mas é bem bacana, eles têm, tanto quanto mulheres, querido participar do evento. É bem fácil. São menos também, são sete. Mas é fácil, é um trabalho fácil. São menos, mas são menos, mas são bem escolhidos. Bem escolhidos, exatamente. Não foi difícil, então? Não, não é muito difícil. Não, difícil é, não é muito. Mas é a mesma dificuldade que se tem para encontrar mulheres também, é. Porque a dificuldade é o perfil mesmo. E qual é esse perfil? Tem que ser realmente aquele da passarela? Todo mundo sequinho, magrinho? A gente está em um trabalho que é urbano, mas a altura é muito importante. A altura? A altura é muito importante. Presença, né? Presença de passarela também. Então, como nós também não somos profissionais em evento, os modelos também não são profissionais em passarela. Então, essa postura, às vezes, a gente tem que ainda adequar, procurar. Tem gente que já tem, né? Tem o talento já... Natural. Natural dentro de si. E é essa dificuldade. Um pouquinho de altura e essa presença de passarela. Porque também, às vezes, tem altura, né? Rosa, tem todo o porte físico, é magro, é alto. Mas quando entra em uma passarela, se intimida com o tamanho da plateia, com as luzes. Tem vários fatores que são importantes para estar no Embe Fashion. Tem mensagem para vocês. A Carol Mendes dá parabéns pela iniciativa. Obrigada, Carol. E por falar em modelo, existe planos para trazer algum... A gente sempre fala em desfile, fala em modelo famoso, né? Um modelo da Globo, de outra... de novela, um ator conhecido. Existe planos para, no futuro, trazer alguém, assim, de... Que a mulherada fique mais agitada? Sim, com certeza, né? Esse já é o nosso grande objetivo, desde o primeiro, né? Só porque, como nossos caixas ainda não são imitados... Imagina, é caro, né? Eu achei caro. Então, e até porque quem proporciona esse evento é entre nós, as lojas, que a gente divide todo o custo. Nós não temos nenhum lucro, nenhum fim lucrativo com esse evento. Realmente, todas as despesas são rateadas entre as lojas. Então, essa é a nossa intuição. Daqui a pouco, provavelmente, nos próximos, vir realmente um ator global, famoso. Mas nós estamos caminhando devagarzinho, por cada passo, um passo, para chegar realmente e poder comportar um evento desse forte. Até porque não adianta fazer para dar prejuízo, né? E, assim, como cada uma tem seu negócio, e, às vezes, até abrir mão desse tempo que a gente deixa de estar lá, a alma ainda é a gente no negócio. Então, essa falta é sair ainda a gente fazer esses projetos, porque apoiadores, a gente até tem que ir em busca. Mas a gente deixa um pouquinho desejar nessa parte de fazer projeto, mas também está na nossa próxima... Está sempre em pauta. A gente quer fazer um projeto, porque para conseguir trazer um ator global, mais apoiadores, mais patrocínios... Nossos caixas não vão aguentar, mas aí a gente precisa de um projeto escrito para apresentar para grandes apoiadores. E, provavelmente, a próxima edição já vai ter... Ah, e com certeza pelo sucesso que está sendo e pela organização que vocês têm feito, né? É um evento de credibilidade, né? Então, com certeza vai ser bem mais acessível conseguir um patrocínio para que, né? Sim, sim. E até porque nós já estamos com vários contatos de ter uns patrocínios realmente de um grande porte. E a gente já está em projeto com isso e a gente acreditamos que realmente vai dar certo. Então, estamos em busca de vários apoiadores de um padrão, de um nível, para conseguir trazer um modelo, né? Um pouco mais famoso. E até porque projeta o evento, né? Para limites maiores, né? Que é a nossa fronteira física, né? Exatamente. Porque tem gente que viaja só para ver o artista. Se tu traz um artista global ou reconhecido, vai atrair muito mais gente e vai projetar esse... Que já é o interesse da gente que em Bifashion, ele entra no calendário da cidade e da região, né? Então, quanto maior for o evento, maior a gente vai estar se firmando nesse calendário. Só te corrigindo, Sarah, já entrou no calendário. Já entrou no calendário. É, já entrou. Então, serão duas vezes ao ano, né? Serão duas vezes ao ano. Na coleção de inverno, que seria em março, a coleção de verão, setembro. E eu faço, assim, um convite todo especial para o consumidor, que as coleções desse verão, elas estão simplesmente maravilhosas. Assim, ó, o consumidor, ele vai, né? As pessoas que vão ao evento realmente vão se surpreender com o que vão ver lá. É que na realidade, nós fizemos esse evento realmente mais focado para os nossos clientes mesmo. Toda a nossa clientela é o cliente que vai na nossa loja, que vai em busca dos nossos produtos. Então, ele pode se sentir bastante prestigiado, porque é um evento focado exclusivamente para todos os nossos clientes e a população de Imbituba. Então, é essa troca mesmo. Nós estamos, é uma forma de agradecimento, nós, a todos esses clientes e essas pessoas que vão e nos prestigiam nesse evento. E até só enfatizando um pouco o valor do ingresso, que é 20 reais, e algumas pessoas perguntam, nossa, é tão barato, porque 20 reais tem espumante, tem coquetel, então, e toda a estrutura que a gente traz. Então, porque realmente a gente está fazendo o mesmo para prestigiar, para valorizar o comércio, para valorizar o nosso público, o nosso cliente, né? Que nos mantém nessa concorrência toda do nosso comércio. Queria falar? Não, não, eu estava aí, mas eu também disse que a estrutura do evento é muito legal. E só estando lá, a gente tenta traduzir, mas quem esteve sabe o brilhantismo que é o Imbi Fashion. E a gente tenta traduzir a emoção, mas só estando para vocês verem, vocês saberem o que é o Imbi Fashion. Então, não deixem de comparecer, procurem seus ingressos, porque é um evento muito legal e eu acho que tu tem que experimentar essa sensação de estar vivenciando um pouquinho de moda, um pouquinho de estilo. Falar em vivenciar a moda, geralmente quando a gente assiste na TV, né? Porque eu nunca participei de nenhum desfile, né? Desfile grande, alguma coisa assim. E aí a gente vê que existem aquelas pessoas, geralmente estilistas ou estudantes de moda, né? Pessoas ligadas à área que vão lançando tendência, né? O pessoal vai caprichado no estilo. Aqui também já está sendo assim ou o pessoal ainda está meio tímido? Ainda está indo mais comum, né? Como se fosse, né? Aí eles estão mais tímidos, estão indo mais comum. É, mais fashionistas assim. Mas isso é questão de tempo. Daqui a pouco as pessoas já começam a liberar um pouquinho mais o seu estilo, mostrar que querem ser diferentes também, né? Que é interessante ter a sua individualidade na moda, ter seu estilo próprio, isso é bem importante. E com certeza daqui a pouco vão aparecer figuras mais inusitadas no destino do in-be fashion também. O que é isso também é legal, que as pessoas elas se arrumam para o evento. Exato. Eu quero mostrar quem sou, quero estar assim no in-be fashion. Porque tanto na passarela quanto no público, a gente está ali naquele dia respirando moda. Que claro que a gente lança tendências, né? A gente lança moda. Mas é muito legal cada um valorizar o seu estilo, né? Que cada um tem o seu. Às vezes a moda, ela determina que, enfim, tal padronagem, ou tal estampa, ou tal cumprimento é legal. Só porque isso nem sempre fica bom para todo mundo, né? Então cada pessoa tem seu estilo pessoal. E é interessante as pessoas manterem esse estilo. Isso que vai fazer toda a diferença. E vai fazer com que a pessoa se torne chique no seu vestido, no caminhar, enfim. No seu dia a dia, nos eventos que ela participe, né? E é legal também porque abre espaço, né? Porque a gente sabe que tem profissionais de moda aqui na cidade, né? E que às vezes não tem um espaço para mostrar sua criatividade, né? A gente tem tantas ideias esboçadas. Uma é essa aqui. No próximo evento, um dos desfiles seja... Autoral. Autoral. Que a gente tem todas as lojas participando. Então é um esboço de ideias. São tantos esboços que a gente tem, tantas coisas que a gente conversa em grupo, paralelamente, que daí vai trocando ideia, vai fomentando tantas ideias. Mas essa ideia é que um deles seja autoral também para estar dando para quem é... Voltando, né? Para quem é de Mituba, que a gente tem muitos talentos aqui. Trazer um estilo autoral também para esse evento. Muito legal. Tem mais mensagem no site. O Paulo Roberto diz muito legal. Parabéns pela entrevista. E a Mônica da Rosa dizendo que o que ela gosta no InB Fashion é que as modelos são pessoas comuns, que vestem as roupas que todos podem usar. Exatamente. Porque tem aquela tendência das modelos serem imagérrimas, né? Que tu olha na passarela, fica lindo, mas não é a minha realidade. Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? E o InB Fashion, ele tem essa característica de trazer pessoas bonitas, sim. Altas, sim. Mas que são pessoas que têm um estilo que todos nós podemos alcançar, né? Que podemos usar. Não é aquela coisa surreal que nunca vou conseguir usar, porque é só para modelo mesmo de passarela. Então, isso é bem bacana também. Esse foi uma das características que o InB Fashion trouxe e que o pessoal que assistiu primeiro foi que elogiou. Realmente, o que a gente está vendo aí, a gente pode usar, deu ideias, né? Às vezes, usar o que a gente já tem em casa. Então, deu bastante ideia para a população até dar uma brilhantada no seu look. Surgiu bastante ideias, então foi que o pessoal realmente elogiou bastante. E é interessante também pela questão do público, né? O público do InB Fashion é o público consumidor, né? Geralmente, os públicos, os desfiles conceituais, é um público que vai criar ainda, né? Que ainda vai trazer e vai pegar as tendências e vai criar a moda urbana, como vocês falaram. Aqui não, aqui a gente é consumidor, então a gente já quer chegar lá e já quer pegar a mídia. Isso, já pega a coisa pronta, né? É, até porque os desfiles já são das tendências que... a gente já estudou as tendências, a gente já vem escolado, a gente já sabe o que vai despontar. Provavelmente, as oito principais tendências, seis principais tendências vão ser seguidas ali na passarela. Então, o que você vai ver no InB Fashion é o que você vai usar nesse verão. Provavelmente. É o que você vai querer usar. E por falar em verão, vai ter desfiles de biquíni? Opa! Comigo! A Gota Conceito vai apresentar a sua coleção de biquíni que, olha, gente, só indo pra vocês verem, vai estar linda a coleção, com todos os acessórios de moda praia, bolsa, calçado, saída de praia, bem bacana mesmo. Vai ter também homem de sunga. É, porque os homens também vão pra praia, né? Claro, claro. E o desfile de biquíni realmente vai estar bem legal, bem bacana, muito bonito. Mas, Rose, você falou em sunga. A gente vê muito aqui os homens na praia de bermuda, né? Ou então de roupa de surfar, né? De lycra, né? Mas tem também, pra quem não adere à linha de sunga, geralmente quem tá um pouquinho acima do peso, né? Não gosta de arriscar na sunga. É, aqui em Bituba é considerada uma cidade de surf, né? Então, onde a moda praia aqui, ela gira em torno da moda surf. Então, os homens, eles usam muito bermuda-água. Mas a gente vê bastante homens de sunga, né? Usando a moda praia mesmo. E com certeza, daqui a pouco vai aumentar esse número de pessoas usando esse tipo de roupa também aqui, né? O que mais que a gota vai trazer pro desfile? Vai ter a moda masculina, da gota homem, né? Que está agregada à gota conceito. E ali vai estar muito legal também, vai estar diferenciado. Mostrando toda a tendência e lançamento da coleção de verão. Com todas as marcas grandes que a gente trabalha. Como a Tommy Hilfiger, Lacoste, Calvin Klein, Democrata, Aramis. Enfim, com toda a bagagem que a loja pode oferecer pra esse desfile. Essencial, tá aqui pra passar ela. Essencial, tá trazendo bastante renda, esse preto e branco. Que são as tendências mais fortes aí pro verão. E com a coleção linda, eu gosto bastante da moda Rio. Que a moda Rio, ela tem um ar jovial. Então, eu tô investindo bastante nela. Que ela combina com o verão. Ela é praia, ela é sofisticada. Traz essa mulher urbana e sofisticada. O Rio tem muito disso. Então, eu tô focando bastante nessa moda contemporânea Rio. E a que ser das bolsas? Então, ser das bolsas sempre é uma apresentação um pouco diferenciada. Que é acessórios, né? Então, sempre também as pessoas estão sempre mais ansiosas. Porque é um acessório que tu vai complementar nas roupas. E nós vamos trazer as cores do verão. Todo colorido que tem, né? Que o verão tá proporcionando todas as cores. E apresentar pros nossos clientes as cores que vão ser usadas as tendências do verão. Com todos os acessórios pra eles poderem extravasar e brincar. Tá certo. Vamos falar então dos estandes, né? Tá? Quase tudo vendido, né? Só tem mais um, ó. Que me parece. Sim, sim. Aqui. Nós temos um espaço que foi, infelizmente, a pessoa não vai poder estar presente. Então, essa semana ele ficou disponível pra... Então, quem que estiver interessado, quem ainda quiser, se unir a essa ideia. Tá aberto esse espaço. A gente procura em agente. Pode procurar aqui também a RwC. E a gente tá... Daí a gente faz, já vai. É uma equipe, ó. Tu entra em contato com a gente que tu já tem um suporte de equipe. Porque o evento é todo muito unido, né? As pessoas que se aderem ao MB Fashion entrem nesse espírito de equipe mesmo. É, e até tá surgindo esse espaço porque realmente foi imprevisto mesmo. Porque os que participaram do primeiro evento, na mesma hora, já... Ó, pode confirmar o meu nome pro próximo. Então, não tivemos dificuldade nenhuma em continuar com os estandes. E esse foi um surgimento de imprevisto. Senão, também não teria esse espaço aberto aí. Nossas vidas continuam. Conseguimos incluir mais uns dois nesse ano. Porque a gente repaginou lá todo o espaço. Então, viu que dava pra botar mais uns dois. Incluir mais uns dois. Porque já vieram procurar. Ah, quero participar também. Então, tá surgindo esse espaço. Deixar bem claro, né? Porque aconteceu um grande imprevisto. Então, infelizmente, tá surgindo. Ou felizmente pra quem vai entrar. As possibilidades, né? É. Tá. E o... Vamos passar certinho o horário do evento, o local, né? Pra quem quiser procurar ainda. Quem conseguir ainda, né? Os últimos ingressos tem que estar correndo. Vou repetir de novo alguns nomes, né? Isso. E, ó. Onde você pode encontrar os ingressos? Na Cia das Bolsas, na Cia dos Sonhos, na Empório, na Essencial, na Gota Conceito, agora, né? O Boticário, Oticanane, na Luma Decorações, na Território, na Tulipas, na Verânia. Esses são os principais pontos de venda da cidade. O ingresso, ele tem um valor de 20 reais. E o evento acontecerá, tá marcado por acontecer, às 20 horas, no Praia Eventos, que era o antigo Praia Clube. Agora, o Praia Eventos, o espaço também é muito interessante das pessoas conhecerem. Está lindo. Então, o Praia está muito legal para você receber no evento do esporte. Vai ser no Praia Eventos, 27 de setembro, sexta-feira, às 20 horas. Contamos com todos vocês. Bom, vocês, né? Como mulheres, como empresárias, cada uma falasse um pouquinho, assim, como que se sente fazendo parte de um evento do esporte, né? E que representa tanto para a nossa cidade. Bom, é sério mesmo, então. Bom, para mim é uma honra, uma satisfação fazer parte de um grupo tão seleto. E estamos juntas, né? Juntas! Que nem os mosqueteiros. E é uma honra, com certeza, fazer parte desse evento para a cidade, mostrar novidade, valorizar os talentos locais também. Com certeza vai ser um sucesso e é muito legal fazer parte disso. É, como a Rosa falou, realmente é um grande prazer, é uma grande honra. Quando eu recebi a ligação da Luma, eu não sabia nem do que se tratava direito. Eu falei, eu vou participar, porque, né, tu está sendo escolhida para participar de um evento desse. Realmente é uma honra e quando eu sentei na mesa, na primeira reunião, a gente vê que realmente é um grupo bem seleto, que realmente são pessoas de bastante credibilidade, que têm bastante garra. Então, a gente só se sente com orgulho e honrada de fazer parte. E quando a gente viveu no primeiro evento, dá uma emoção muito grande, da gente ver que foi nós que fizemos, nós que realizamos. Então, não tem nem palavras, assim, de agradecimento de todo o grupo. E a união que é muito, é muito, é uma diferença muito grande, assim, que a gente percebe realmente que tem uma união que todo mundo quer fazer acontecer aquilo ali. Então, só tenho que agradecer o convite e realmente eu me sinto muito honrada e lislangeada em fazer parte de um grupo desse. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, mas assim, como eu sou empresária há muitos anos, mas com o comércio, com o essencial, eu sou somente esse ano. Então, para mim, quando eu caí, caí, já me disse, eu abri minha loja dia 14 de março, acho que no dia 17, estava me convidando para o MB Fashion. E eu topei na hora, disse, não, não tem problema, vamos voltar na reunião na próxima semana, que era uma semana seguinte. E para mim foi, eu conhecia todas as pessoas, eu acho, e foi super gratificante, eu estou super lisonjeada, honrada, e as pessoas me mostraram os seus lados pessoais que ainda me deixaram muito mais gratificante. Eu gosto quando as pessoas deixam as suas características pessoais, seus desejos pessoais em prol de uma causa comum. Acho que isso sempre vai gerar muitos bons frutos e eu creio muito nessa ideia. Estou muito honrada. Está ótimo. A gente vai rapidinho para mais um intervalo e daqui a pouco já volta encerrando a nossa entrevista de hoje. É bem rapidinho, você não sai daí, se tiver alguma mensagem, alguma pergunta, pode mandar através do nosso site. Agropete Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, troters e astros. Agropete Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropete Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do Refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho, 451, no centro da Imbituba. Fone 3355-5016. Um lindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo. E depois, se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagens 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês, durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. O Word Informática. 3255-3040. Mega promoção com lar colchões. Tudo em dez vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em dez vezes sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo Imbituba na Clínica Fisiolife. Na rua Tassilho de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia. Na rua Ismael Lobo, 60, sala 4 no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita. Na rua Nereu Ramos, 1051 no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mundo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 9946-6333. Delta Contabilidade. Confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas. Declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas. Escrituração fiscal. Rotinas trabalhistas. Escrituração contábil. E demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Delta Contabilidade. Na rua Hernani Cotrim, 209, sala 101, no centro de Imbituba. Fone 3255-1962. Farmácia Alvorada. Farmácia Alvorada. Aqui tem medicamentos da Farmácia Popular gratuitos. Medicamentos com até 90% de desconto. aberta, de segunda a sábado, das 8h às 20h30. Mão fecha ao meio-dia. E domingo aberta, das 8h ao meio-dia. Farmácia Alvorada. Na rua Antônio Oleiro, 368, sala 2, em Vila Alvorada. Aguada. Farmacêutico e proprietário, Luciano Lopes. Estamos de volta com o RWC Bom Dia. São 11 horas e 28 minutos. Nem no intervalo aqui a gente para de conversar, né? A gente pode ter percebido aí se vazou algum áudio. A gente estava aqui conversando e passou do Imbifest, passou para a saúde, passou para fofoca. E já conversamos um monte de coisa. E aí a gente lembrou que a gente não tinha falado de um assunto muito legal, que é sobre dois modelos imitubenses que são profissionais. São dois modelos que são profissionais, que é o Thiago Gonçalves, o Alan Lanfred, que também vai estar aí, está vindo direto da China. Ele passou uma temporada fora do Brasil, desfilando. Já fez várias fotografias nacional e internacionalmente. O Thiago também, né? Também tem trabalhado bastante. Ele é Sarah, não sei se eu vou estar. A primeira, a gente já tinha tentado o contato com ele, mas ele estava no Rio e São Paulo. E ele disse, ah, vou ficar aí então por 30 dias em setembro, para estar participando do Imbifest. E o Stuart também, que também é da Terra e está começando a ser agenciado pela Meg. Então, prováveis futuros talentos. Os dois já são, né? E o Stuart está começando agora a carreira dele de modelo. Então, né, e agradecer especialmente esses três, né, que querendo ou não, já são profissionais, né, realmente estão na nossa cidade. Agradecer todos os outros modelos, né, que estão prestigiando também o evento. Em especial esses três, que eles estão indo com o mesmo cachê de todos os invitubenses, né, vieram realmente para prestigiar e habilitar o nosso evento. E mostra também a credibilidade de vocês, né, que eles vão estar, a imagem deles, né, que é profissional, cedendo, né. O evento é uma honra trabalhar com eles também, é super gratificante. Eles agregam bastante, né, porque trazem tudo que é a bagagem deles e compartilham com o evento. Então, a gente só vem mesmo agradecê-los. Tem mensagem aqui no site do Carlos Rosa, o Carlos está perguntando se a TV vai transmitir. Carlos, a gente está negociando, tá, Carlos? A gente está aqui conversando. Daqui a pouco nós vamos para negociações. Acabando o programa a gente vai decidir, tá, mas pode ter certeza que, se tudo der certo, a gente vai transmitir, sim, né, e aí a gente passa todas as informações, né, pela nossa página no Facebook. E será uma honra, um prazer, né, para o nosso evento ter vocês lá compartilhando, né, e transmitindo o evento, com certeza será uma grande honra. Para a gente também, né, também agrega, né, todo mundo cresce junto. A gente estava também no intervalo falando, gente, tem elementos surpresas todos os anos, né, esse ano, o ano passado teve o Kiki, que agora está também globalmente aí, globalmente não, né, SBT. SBT. É só a expressão. Então, o Kiki teve aqui, quando acabou o evento, assim, ah, acabou não, o evento entrou, ele criou um personagem só para o evento, que foi a Mulher Gutiá, e foi uma repercussão ótima, todo mundo adorou, saiu dali super feliz, satisfeito e rindo. E esse ano a gente também está trabalhando no elemento surpresa, mas o salvar e saber o elemento surpresa é quem estiver no universo. Quem estiver lá. E vai agradar muito, né? E vai agradar bastante. É, esse é mais um grande desafio para nós, que agora todo evento tem que ter uma surpresa no final. Então, sempre vários desafios, e é onde a gente tenta cada vez melhorar e ser cada vez mais, é, agradar mais o nosso público. É onde entra a nossa criatividade, né, nós temos que ser criativos o tempo todo, né, lojistas, comerciantes, tem que ser criativos o tempo todo, então, é mais uma forma de a gente exercer a criatividade. E já me deixou curiosa, né, já fiquei curiosa. Então, é só. Dizem que vai gostar, e dê uma risadinha. Acho que a mulherada, principalmente, vai gostar, né? Dá uma... Ambos, ambos. Obrigada. Ambos. Com certeza, vamos fechar essa parceria, então, que você está lá, vendo qualquer surpresa e transmitir para todo o pessoal que está online. Tá certo. Meninas, Rose, Sara e Renata, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? A RWCTV, independente se transmitirmos ou não, é uma parceira de vocês, assim como de todo o comércio de Imbituba. Sempre que precisarem do nosso espaço, né, a gente está aqui à disposição, abertos para vocês divulgarem o trabalho de vocês. Obrigada, Manu. Realmente foi uma honra, muito gostoso estar aqui nessa conversa hoje, agradabilíssima. E até a próxima, com certeza. A gente só agradece mesmo, né, em nome de toda a coordenação do evento, a vocês, a todos os meninos aí dando esse apoio, e a todo o pessoal que está online, mandando mensagens. Isso é muito gratificante a gente ver a audiência do programa. Então, só temos que agradecer as portas que vocês sempre estão abertas e dando esse apoio para qualquer evento e para nós em especial. Muito obrigada, mas é um prazer estar aqui. Tá certo, então. O RWCTV Bom Dia de hoje fica por aqui. Amanhã recebemos a Franciele, da Estética Estela, aqui no RWCTV Bom Dia, falando sobre a sua experiência internacional e sobre a sua nova ideia, o seu novo conceito de trabalho em estética aqui em Imbituba. Na quinta-feira, você que gosta de animais, vamos falar sobre animais de rua, animais abandonados. Vamos conversar com o pessoal da APAI, a Associação dos Protetores de Animais de Imbituba. Falando sobre como que eles fazem esse trabalho de total doação e de total solidariedade com esses animais de rua, né, sobre castração social, vai ter mutirão, né, e sobre os eventos que eles promovem também para arrecadar fundos para poder cuidar desses animais de rua. E se você está pensando em adotar um bichinho de estimação, quem sabe se é a oportunidade, né, para entrar em contato com o pessoal da APAI na quinta-feira. Tá certo? Um grande abraço para você. Eu agradeço de coração a sua companhia na manhã de hoje, a sua audiência e suas mensagens também, você que participou do nosso programa com a sua opinião. Um grande beijo e até amanhã.